Oi gente, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre Dark, que é uma série um pouquinho complicada, mas a minha função aqui hoje é descomplicar esse negócio e fazer todo mundo entender pelo menos um pouquinho do que a série fala e dos acontecimentos de cada temporada. Então, pra começar, já vai pegando aí a sua pipoca, sua batata frita, pizza, coxinha, não sei o que tu tá comendo agora, mas a gente vai começar o vídeo, então já se inscreve no canal e deixa o like aqui embaixo pra poder ajudar na divulgação, tá certo? Então, vamos lá. A série se passa na cidade de Winden, na Alemanha, onde em 1986, uma explosão da usina nuclear criou um buraco de minhoca em uma caverna. Esse buraco possibilita a viagem entre tempos diferentes, que são 1953, 1986 e 2019. Entre essas três épocas, tem uma diferença de 33 anos, porque a cada 33 anos, o ciclo solar e lunar se alinham, permitindo, no caso, a viagem no tempo, fazendo todos os eventos se repetirem. E agora, uma noção que vocês têm que se lembrar durante toda a temporada, durante toda a série, eu acredito, né? É que tudo está conectado. Passado, presente e futuro, tudo acontece ao mesmo tempo. Pra nós aqui, pras pessoas na Terra, são três tempos diferentes, mas é como se pro universo fosse tudo a mesma coisa. O passado pode influenciar o futuro, assim como o futuro também pode influenciar o passado, justamente porque acontece ao mesmo tempo. Então, ficou confuso? Pois é, mas é isso aí mesmo. Se tu ainda não assistiu a série, realmente vai ficar bem difícil de entender. O ideal seria que tu já tivesse assistido a primeira temporada, pra poder se achar nesse vídeo. E se tu ainda não assistiu, fique sabendo que a partir de agora, começam os spoilers. Bom, primeiro, antes de entrar na história em si, assim, na parte complicada, eu vou falar das histórias das famílias, mas é bem rapidinho, assim, só as partes mais relevantes. Até porque eu fiz as árvores genealógicas, eu achei elas muito bonitinhas, então eu quero usar. Vocês vão reparar aí, quando aparecer aqui na tela pra vocês, que as árvores genealógicas têm círculos ao redor das fotos de cada um dos personagens. O que isso significa? A foto que tiver o círculo verde, significa que esse personagem, ele tinha essa fisonomia no ano de 1953. Se o círculo for vermelho, é porque é o ano de 1986, e se o círculo for amarelo, é 2019. Essa aí é como se fosse a legenda pra vocês poderem se guiar dentro da árvore e entender o que que tá acontecendo, porque que cada personagem tem mais de uma foto. Então, vamos lá, vou falar das famílias rapidinho. A primeira que vai aparecer aí pra vocês é a família Kahnwald. A Inês era enfermeira, e ela adotou o Mikkel, que cresceu, casou com a Hannah, teve um filho e tal, e em 2019 ele cometeu suicídio. Só que a Hannah sempre foi apaixonada pelo Ulrich, que a gente já vai falar, porque ele é de outra família. E ela era apaixonada, assim, do nível de ser meio doida, porque ela acusou o Ulrich de ter estuprado a namorada, fazendo ele ser preso. Agora, a Hannah tá tendo um caso com ele, só que ele dá um fora nela, e aí ela fica brava e quer vingança. A história do Jonas, que é o filho deles, não é tão simples assim. Então, vamos falar dela depois, junto com a história geral da série. Aguenta aí. A próxima família que a gente tem é a família Nielsen. A Agnes chega na cidade em 1953 com o seu filho. O marido dela morreu, e ele era pastor. Isso faz a gente pensar no Noah, que é reverendo, então, né, pode ter uma ligação aí. Ou não, e a gente só tá viajando, também pode ser. O Tronte e a Yana tiveram dois filhos, o Mads, que desapareceu, e o Ulrich, que é policial. Ele casou com a Catarina, que é diretora da escola, apesar de, como eu disse, trair ela com a Hannah. Na família Doppler, a gente tem o Burnd, que foi o fundador da usina nuclear em 1953. A esposa dele era chata demais, muito rígida com o filho, e ela chegou até a comentar com o reverendo de que ela não tinha certeza se o Elga era filho do marido dela. Não sei se revelações importantes podem surgir daí, mas em todo caso, agora vocês já sabem. Bom, o Elga sempre foi apaixonado pela Cláudia. Só que quando eram crianças, ele ficou com ciúme dela, e mandou a sua cachorrinha, a Gretchen, pra dentro da caverna. O Peter é casado com a Charlotte, que também trabalha na polícia, só que eles dormem em quartos separados, porque ele já traiu ela. A Francisca dane-se, e a Elizabeth conheceu o Noah, quando ele mandou ela dar um relógio pra sua mãe. E a última família que a gente vai falar é a família Tidamon. O Egon era policial, e ele detestava o Ulrich, nunca confiou nele. A Cláudia tinha um caso com o Tronte Nielsen, e ela se tornou chefe da usina em 86. A Regina recentemente descobriu que ela tem câncer de mama, e em 1986, a Catarina tava batendo nela, porque achou que ela tinha feito a denúncia de estupro. Mas não, na verdade foi a Hannah, né? Enfim, ela tava apanhando e foi salva pelo Alexander. Ele assumiu o trabalho na usina, e na verdade se chama Boris Niveld. A Hannah pegou o passaporte que ele escondeu, e pra ficar quieta e não revelar a verdadeira identidade dele, ela pede que ele destrua a vida do Ulrich. E o Bartosz, que é o filho dos dois, é convencido pelo Noah de ajudar ele. É isso que a gente tinha pra falar das famílias, esses são os pontos mais relevantes de cada um dos personagens. Agora a gente vai pra história em si, falar da viagem no tempo propriamente dita. Em 2019, a polícia investiga o desaparecimento do Eric Obendorf. Mas não tem pista nenhuma. Na verdade, ele tá preso em um quarto e é amarrado numa cadeira. Essa cadeira é uma tentativa de fazer as pessoas viajarem no tempo. Só que o Eric morre e fica com queimadura nos olhos. Os adolescentes vão até a caverna, onde o Mikkel desaparece. Ele vai pra 1986, onde é adotado pela Inês. Lá ele vai crescer, vai mudar o nome pra Mikael, né? Vai casar com a Hannah e ter o Ionas. Ainda em 2019, um corpo é encontrado na saída da caverna. Só que ele tem vários elementos dos anos 80. E é o Madis, uma criança que desapareceu em 1986. E ele tá com a mesma aparência daquela época. Mesmo 33 anos depois, ele ainda é uma criança. O Eric, que é pai do Mikkel, ele vai investigar e descobre que o Elga tá envolvido com esses desaparecimentos. Este senhor que está no asilo, ele foge e entra na caverna. Fazendo o Eric ir atrás pra tentar descobrir como é que ele tá fazendo tudo isso. Lá dentro tem uma porta com uma inscrição Assim foi criado o mundo. E a triquetra, que é o símbolo que aparece na série. Quando ele abre a porta, as luzes piscam e vem um vento sul na cara dele. Daqueles que desarrumam o cabelo e enchem o olho de terra. É uma bosta. Depois dessa porta, tem uma bifurcação. E ele escolhe o caminho da esquerda. No caso esquerda, essa é a minha esquerda. Pra vocês, é pra lá. Ele vai parar em 1953, onde encontra o Elga criança. Então ele pensa, se o Elga é responsável pelos sequestros, é só matar ele, que vai impedir que as crianças desapareçam. É, foi o que ele pensou. Aí ele bate na criança com uma pedra e coloca o seu corpo dentro do bunker. Só que ele não morreu. E a polícia prende o Ulrich, tanto pelo desaparecimento do Elga, quanto por duas crianças que apareceram mortas lá no terreno de construção da usina. Uma dessas crianças é o Eric, que a gente já falou aqui. Pois é, ele apareceu em 1953. E é nesse ano que o Ulrich vai preso. Aí vem um homem de capuz que se hospeda no hotel da cidade e manda uma carta pro Jonas. Essa carta é do pai dele e diz que o Mikkel viajou no tempo pra 1986 e se tornou Mikael, que é o pai do Jonas. É um ciclo, é um paradoxo. As coisas vão seguir acontecendo dessa forma. Sabendo disso, o Jonas entra na caverna, passa a primeira porta, que joga o vento sul na cara dele. E na bifurcação, ele pega o caminho da direita, pra lá, pra vocês, né? Indo também pra 1986. Lá ele encontra o Mikkel e pensa, vou levar o menino de volta pra consertar todo esse problema e acabar com a palhaçada. Só que aí vem aquele homem de capuz. E diz que se ele fizer isso, ele vai alterar a linha do tempo. Os seus pais não vão se apaixonar e ele não vai nascer. Se ele tirar o Mikkel lá de 1986, ele apaga a própria existência. Então o Jonas volta pra casa e fica quieto. Este homem foi para 1986 encontrar o H.G. Tannhaus, que é o escritor do livro Uma Jornada Através do Tempo, e pede pra ele consertar a máquina. É aquela mala que ele carrega sempre com umas engrenagens muito loucas, que nessa época o Tannhaus ainda estava construindo. O homem diz que veio do futuro por um buraco de minhoca, que foi criado em uma explosão de energia num incidente com a usina nuclear. O aparelho que está dentro daquela mala ali, consegue repetir o mesmo processo. E é isso que ele quer fazer pra poder destruir o buraco de minhoca que existe. Entramos então na história do Noah. Ele é um reverendo que não envelhece. Nos três tempos ele tem a mesma aparência. E ele convenceu o Helga de ajudar com a máquina do tempo, que é aquele bunker, que em 1986 era um quarto com uma cama, a cadeira aquela, todo decorado com papel de parede e tal. E esse quarto ficava em cima da caverna. O Noah disse pro Helga que eles iriam salvar o mundo do mal. E ele acreditou. Mas as viagens no tempo que eles estavam tentando fazer, não estavam dando certo. E as cobaias, no caso as crianças que eram sequestradas, acabavam morrendo. Então, pra não deixar pistas sobre os sequestros, o Helga mandava elas pra outros tempos através do buraco de minhoca. Por isso que o Mads apareceu em 2019 e o Eric foi aparecer lá em 1953. Então, voltando lá na parte em que o Helga velhinho fugiu do asilo, Quando ele entrou na caverna, ele foi pra 1986 e tentou avisar ele mesmo, quando adulto, pra não confiar no Noah, porque ele tava mentindo. Mas ele não acreditou e o Helga, já idoso, o de 2019, morreu. Em 1986, a Cláudia ganhou o livro do Tannhaus, o livro de viagem no tempo, de presente do Helga. Por trabalhar na usina, ela entra lá na caverna e encontra os barris amarelos com o material radioativo da usina. E encontra também a cachorrinha que ela perdeu quando era criança. Aí, em 2019, que ela já tá velhinha, ela viaja pra 1953, onde encontra o H. G. Tannhaus lá, que não tinha nem escrito o livro ainda, e pede pra ele construir a máquina do tempo. Ela leva o desenho pra ele, dizendo que vai consertar a linha do tempo. O Noah tem um livro, onde tá escrito tudo o que vai acontecer e quais pessoas eles têm que pegar. O próximo é o Jonas Kahnwald. Exatamente quando ele volta pra 1986, convencido a pegar o Mikkel dessa vez. Então, o Helga leva ele pra dentro do bunker. Lá, ele encontra o homem de capuz, olhando ele pela abertura da porta ali. E o cara diz que é ele mesmo no futuro. Tudo que o Jonas, jovem, tá passando, esse cara já viveu. E eles precisam seguir o mesmo caminho, de novo e de novo e de novo. Todas as vezes, eles têm que fazer a mesma coisa. Se o Jonas adulto ajudar ele a sair do bunker, ou seja, se ele mudar o seu passado, ele acaba mudando o seu presente também, e aí ele não vai conseguir destruir o buraco. O Noah entra em contato com o Bartosz e dá o livro pra ele, dizendo que tudo tá prestes a começar. Por quê? Porque o Jonas adulto, ele vai destruir o buraco de minhoca. Só que ele não percebe que vai criar a possibilidade da criação do buraco. É um paradoxo. Na tentativa de destruir, ele vai criar aquele buraco, entendeu? O Noah diz que tem uma briga entre a luz e a sombra pelo direito de viajar no tempo. Ele diz que eles são da luz, mas que a Cláudia é da sombra, e que não dá pra confiar nela. Porque ela também se envolveu com esse negócio de viagem no tempo, e ele quer controlar o que acontece no mundo. Ele se coloca como Noé, nesse caso, e ele acredita que as viagens no tempo, aquela cadeira que ele tava fazendo, ele acredita que aquilo ali é como se fosse a arca. Então, com a máquina já consertada, o Jonas mais velho liga essa máquina lá na bifurcação da caverna, na tentativa de destruir o buraco. Mas aí surge aquela bóboda, surge aquela bolota negra no céu, que eu acredito que seja o buraco de minhoca sendo criado. Porque é um paradoxo, né? No momento que isso acontece, o Jonas jovem, a versão adolescente dele, tá lá no bunker em 2019. Enquanto isso, o Helga criança, também está no bunker, só que em 1953. E um buraco de minhoca é aberto entre os dois, por causa da máquina. Aí eles, os dois, encostam as mãos, e o Helga vai parar dentro daquele quarto, dentro do bunker, onde provavelmente ele vai ser encontrado pelo Noé, o Noé vai explicar todos os negócios pra ele, e convencer de ajudar ele, né? E aí eles vão começar as experiências depois. E o Jonas vai pra um lugar onde tem uma teia na parede, com a foto de todos os personagens. Nesse mesmo lugar, a Cláudia aparece uns momentos antes. Ou seja, provavelmente aí é onde os dois se encontraram. E a Cláudia falou todos os negocinhos pra ele, da máquina do tempo, que ele podia consertar tudo isso e etc. Depois ele sai no meio da floresta, e um grupo aparece dizendo que é o futuro. Seguindo a lógica dos 33 anos, provavelmente ele tá no ano de 2052. E a temporada termina aí. Bom, eu fiz uma relação entre o buraco de minhoca lá da caverna, e a triquetra, que é o símbolo que aparece. Eu não sei se tá certo, porque eu não vi mais ninguém com a mesma ideia que eu. Então pode ser que eu esteja viajando. Mas em todo caso, eu pensei o seguinte. Aí na imagem, vocês podem ver, que a triquetra tem três pontas. E cada uma delas tem um ano. Na minha cabeça, essas pontas podem corresponder às passagens da caverna. Com o Ionas, por exemplo. Ele tá em 2019. Então, a primeira porta, é o que leva ele ao centro do símbolo. Onde ele pode escolher um dos dois caminhos, e ir pra uma outra ponta. Nesse caso, pra um outro ano. O Ionas escolhe o caminho da direita. E no desenho, se a gente seguir a linha da direita, vai parar em 1986, que é exatamente o ano em que ele saiu. Já o Ulrich, ele passou a primeira porta, saindo de 2019, indo pro centro do símbolo, e na bifurcação, ele pegou o caminho da esquerda. Se no desenho, tu seguir a linha da esquerda, vai chegar no ano de 1953. Viajei? Não sei. Mas eu fiz essa relação aí, não sei se eu tô certa. Deixa aí nos comentários, se tu acha que faz sentido. E aí, ao final dessa temporada, a gente se depara com aquele paradoxo, que é comum em filmes e séries, que falam sobre a viagem no tempo. Que é o seguinte, o que é feito pra impedir o destino, é exatamente o que precisa ser feito pra que ele se concretize. Ou seja, voltar no tempo e no passado pra tentar mudar alguma coisa, é o mesmo que provocar os acontecimentos. O Ionas adulto destruiu o buraco negro, mas na verdade ele só possibilitou a sua criação. Ou seja, ele voltou pra tentar impedir uma coisa de acontecer, e essa ação que ele fez, é exatamente o que precisava ser feito pro buraco ser criado. E o Ulrich achou que tinha resolvido tudo, porque pensou ter matado o Elga. Então colocou ele dentro do bunker. Mas o bunker era exatamente aonde ele tinha que ficar, porque o buraco negro se abriu, e garantiu que tudo acontecesse exatamente como antes. Bom gente, esse foi o vídeo da primeira temporada de Dark. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos um pouquinho da história. Eu fiz o vídeo de Dark, porque um inscrito pediu lá na aba Comunidade do canal. Então visite a aba, faça os seus pedidos lá também, que o vídeo que tu pedir, pode aparecer aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido, e a gente se vê semana que vem. Tchau!